Yo, pai grande poeta, cabaça produções, will the one, yeah, yo, yo, já não é novidade Todo brada tá se bardear, basta ter os 16 anos que esse é gangsta que roubar Quando tem maca que esse é o primeiro a falar, quando é que tem medo e força que esse é o primeiro a chabar Roubam, uns dizem que não roubam por querer, dizem não tem roupa, nada pra comer Mas conversa com os teus pais, tens que compreender, porque a vítima é inocente Não tem nada a ver, não tava presente no momento de prazer Quando o papai e a mamá decidiram te fazer a ilusão É muita ilusão, aqui fora ser herói faz é muita confusão Cenário é outro já lá dentro da prisão Todo que tiver fardado pode levantar a mão Te chega na cara, grande humilhação Faz alto tiro, bibi, se deita aí no chão Na rua tem dinheiro e fazem muita porcaria Mas pra sair daqui chama a mamá, chama a titia Da mesma forma que a vítima vai se sentir quando lhe assaltarem as madrugada enquanto ainda estiver a dormir É da mesma forma que o culpado vai sentir quando lhe acordarem as madrugada com o mandato vai cumprir Brada vive hoje, mas pensa no futuro E faz um outro mambo, em vez de pular muro O fim é a cara cheia de traço, a envergonha Ou um corpo no caixão e ninguém a lamentar Yo, yo, pai grande poeta Cabaça Produções Acredito que não roubam por ter fome e querem roupa Acredito fazem crime só pra ser o dono da boca Outros com garrafa, outros com arma, outros com moca Tempo passa, ninguém estuda, todos com a cabeça a boca Quando tão na banda, cada um faz o que quiser Se partirem vidro alheio, putos querem lá saber Se na luta alguém cair, sair ferido ou então morrer Vão cantar isso no cu duro que é por respeito crescer Quando vem polícia, uns até não vão fugir Porque sabem, vão ter fama quando deixarem sair Grupos vão ter medo, o nome deles vai subir Todas as damas vão tapanca, todas as miúdas vão cair Mas lembra-te que as damas não vão contigo na confusão Não vão contigo na prisão, não vão contigo por caixão Yeah, vai esbazar sozinho É verdade E as damas vão procurar novas roupas Novos juízes Pai grande poeta Novos juízes Pai grande poeta Chama, Mr. A chama, JP chama, Rap Zema chama, Favlado chama, Puto Tox chama, Dreadmeda chama, Josimar Chama, Xê chama, Dreadman, Os Gatambores tá em fogo Não precisa tá bonito, mano, sobre logo Não precisa ir pra ficar Não precisa ir pra ficar Não precisa ir pra ficar Pai grande poeta Porque na verdade Não precisa ir praちょっと